Música 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 Devem que o Telê é um padre Tanto que quando ele fica em São Paulo Ele mora num claustro que é no centro técnico do seu time. Agora, dizem também, Telê, que você só mora lá para ficar enfermizando a vida dos coitadinhos, dos jogadores. Você fica lá de olho. Você fica lá de olho dia e noite para ver quem chegou atrasado, quem não chegou. É verdade? Não, não é verdade. Que você teria dinheiro para comprar uma mansão, se quisesse, em São Paulo? Não, eu teria condições até de ir para um hotel, um apartamento, que o São Paulo pagaria para mim. Mas não é bem isso, não. Eu, quando cheguei em São Paulo, São Paulo não tinha dinheiro nem para pagar o hotel para mim, em 1990. Não tinha nem hotel. Então me pediram para ficar pelo menos um mês na concentração, até regularizar tudo. Tinha trocado a diretoria e eu comecei, eu fiquei lá. Mas eu fiquei e gostei, porque eu já estou no local de trabalho, eu não enfermizo a vida de ninguém lá. Não é isso que dizem, não. Não, 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 é verdade, não me enfermizo. Eu botei horário, que não tinha. Quando eu chegava, saia a hora que ia, a casa da irmã e Joana entra, sai a hora que quer. E deixou de ser assim. Então o jogador tem até as 12 horas para entrar, até a meia-noite. E que acho já muito para um atleta que tem que dormir até 7 e meia, 8 horas, porque tem que treinar. Então ele tem que dormir, chegar até meia-noite. E se não chegar nesse horário, não entra na concentração, mais nada do que isso. Lá eu não falo uma palavra com o jogador. E o que eles fazem das suas folgas, você também não se importa? Não, a folga é folga. Mas se quiser beber, tomar uma porranca, tudo bem? Não, beber é demasia, não. Tudo que é demais é ruim.